Sub-20, vamos ao hino. ...tá de volta aqui para um jogo do Campeonato Paulista Sub-20, jogo importante. A equipe do Juventus busca uma aproximação, o Corinthians está bem, vai caminhando. Hoje aqui no Paulista Sub-20. Fabrício, olha, partiu, fez o cruzamento, bola desviada, vai pelo alto, vai por cima. Corinthians rápido demais na marcação, já faz a reposição, vai ao ataque, volta bem. Viva do time do Juventus, o Luan saiu no toque de cabeça, o jogo começa agitado. Fabrício, olha, tentativa de tanta rivalidade envolvendo os clubes também no estado de São Paulo. Vem chegando o Corinthians, é pela esquerda talvez o caminho, o Juventus bem fechadinho, toca na bola. Corinthians ainda mantém ela dominada. Recolheu, escapou da marcação, Bilu, foi bem. Protegeu, distribuiu com o Fabrício, olha, ele tenta a finta, ganhou com dificuldades, fez o passe, bola curta, Bilu agei. Fago, Fabrício, olha, cabeça erguida, passe feito, boa. As equipes primeiro, o Corinthians, o Corinthians aparentemente está jogando no 4, 4, 2, 3, 1. Com ela, levantou, a chance pode ser boa, afasta a defesa do Juventus. O rebote é corintiano, no chute do Fabrício, olha, boa defesa. Leonardo fica com ela e o Maurício Barros aproveita e fala também da composição tática do Juventus. O Gabriel, ele não é volante, ele está jogando de lateral esquerdo, viu? Detalhe aí da participações da nossa live, facebook.com.br, futebolpaulista.com.br, lá você tem muitas... Pequeno, neste momento, tenho que agradecer as pessoas que trabalharam comigo ali, eles foram muito importantes para o meu futuro. 22 minutos, falta a favor do Timão. Batiu o Fabrício, bateu, espalma! Leonardo, tapa na bola, coloca pela linha de fundo, escanteio marcado. Boa defesa do Leonardo, uma bola difícil, bem... Escanteio que vai ser batido pelo Fabrício, olha, ele mesmo, bola mais aberta, lado esquerdo, ofensivo. Bem na torcida, pelo Corinthians, Alcido Gomes Jr., valeu Alcindo. Elisa Raia, opções aqui pelo facebook.com.br, futebolpaulista. Aqui o Leonardo pega muito, falta a favor do Corinthians, Fabrício Gomes, partiu, bateu, a bola foi desviada, está viva ainda. A segunda disputa jogada, com domínio de bola e velocidade, e finalizou sem nenhuma chance para o goleiro Leonardo. Olha o Corinthians! O Glau, mas a bola perdeu a possibilidade de permanecer com ela no lance. Tem mais Corinthians, então. Ele vem cruzamento de novo, tentativa do Caio, afasta o Juventus. Vacilou ali o Nicolas na segunda bola, perdeu. Fabrício Oya, retome e toca legal. Vem chegando mais uma vez aqui o time do Juventus, tentando sempre partir. Opa! Driblou até o Juizão. Chegando aqui. Fabrício Oya, lança. Conectou ali com o Carlinhos, Carlinhos de novo com a bola, mais aberto pela ponta o Carlinhos. Tabelou, devolução do Fabrício Oya, Carlinhos ganhou, ele... Fabrício Oya partiu, bateu, escanteio, Juventus... O Corinthians insiste, olha a participação, Fabrício Oya caiu, a bola tá viva ainda. Som goio. Sempre importante a confirmação da informação. Fabrício Oya partiu, bateu, a falta bateu, a bola foi bem fechada. Ligado, conectado, conectada também. Facebook.com barra futebol paulista, escanteio, batido! A bola passou cheia de veneno. Fabrício Oya, hein? Felipe Nabarro, ele colocou muito efeito na bola. Ela passou. A parte dele não foi legal, afasta o Corinthians. Corte do João. Vem na transição o Corinthians. Bonita a fita do Tales em cima do Marquinhos. Olha a disputa, o pé de ferro ali pelo meio. O Nicolas. Fabrício Oya, bom passe dele. Carlinho. Pré-temporada aí, já no elenco profissional. Certamente é um ótimo talento que precisa ser... Por favor, que eu acabei perdendo, por favor. O Maurício Barros perguntou se vamos de Blade ou de Blade. Ah, vamos de Blade, né? Eu acho que deve... Bonito, saída elegante do... Vem chegando. ...eplicativo futebol paulista. São diversos meios de comunicação para que você possa... 27 minutos do segundo tempo. Olha lá o Juventus numa tentativa bonita de finta do Marquinhos. Fabrício Oya voltou e foi muito bem. Anticipações aqui pelo Facebook. Olha o Fabrício Oya, que chapéu bonito em cima do Nicolas. Lançamento para o Caninhos. Condição legal lá do esquerdo. Ajeitou. Fabrício Oya vai fazer. Bateu! Defesa sensacional do Leonardo. Espetacular. Na defesa do Leonardo. Muito pouco não fez o segundo. Fabrício Oya bateu. Escanteio. O Thiago tentava chegar na bola. Afasta Nicolas. Quinhos balançou bem o corpo. Fabrício Oya tenta o passe. Protege com o corpo depois da tentativa de roubada de bola do Thiago Rocha. Ali pelo setor direito. Rocha, Carlinhos, Fabrício Oya. Falta marcada a favor do Corinthians. O toque de mão. Corinthians já bateu a falta. Vai em busca do gol. Em busca do segundo gol. Levantamento, Carlinhos. O toque de cabeça. A bola subiu e saiu. Cruzamento. O toque de cabeça. O Carlinhos tenta a conclusão e a bola sai. E aí, Maurício? Juventus revela a dificuldade quando tem que propor o jogo que é o que está... No lugar do Fabrício Oya. No detalhe você... No detalhe você...